Fala aí pessoal, tranquilidade? Aqui é o André Lima e é o seguinte galera Ontem a gente conferiu aí o trailer de anúncio da Nitarra, né? No qual ela tá sendo dublada pela Megan Fox Foi de surpresa sim, a Netherrealm soltou do nada esse trailer, tá? E aí a gente agora vai dar uma olhada também na biografia da Nitarra, tá? Que foi divulgado pelas redes sociais de Mortal Kombat, tá bom? A história dela não é muita coisa assim, tá? É aquela arroz e feijão que eles fizeram, tá diferente, tá um pouco diferente, né? Do que a gente viu lá no passado, né? Na linha antiga do tempo de Mortal Kombat Mas a gente vai dar uma olhada aqui E também a gente vai dar uma olhada pela primeira vez na skin alternativa do Johnny Cage, né? No qual ele tá vestido de Jean-Claude Van Damme, tá bom? A gente vai dar uma olhada aqui no que que saiu, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve no canal aí E se você já for inscrito, deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? Bora lá então Bom, vamos lá pessoal, eu tô aqui com a biografia da Nitarra aberta, tá? Eu coloquei no Google Tradutor pra poder traduzir todo o texto que tem aqui Mas essa imagem aqui, ela é oficial, tá? Ela foi divulgada pelas redes sociais de Mortal Kombat oficial, tá bom? E aliás, a render da Nitarra que tá bem legal aqui, né? Mas vamos lá, vamos ler aqui o que que tá escrito, beleza? Heroína de Vaeternos A raça de vampiros da Nitarra vem do reino sombrio e desolado de Vaeternos Que é onde a Nitarra vem, né? Pra sobreviver, eles desenvolveram a capacidade de se alimentar do sangue de outras criaturas Os Vaeternos prosperaram, construíram uma grande sociedade Mas à medida que o seu conforto crescia, também crescia a sua miopia Eles se alimentaram demais das criaturas de Vaeternos Perturbando a ordem natural Eles agora morrem de fome enquanto ela desaba Ela desaba, quem fala aqui é Vaeternos, tá? É obrigação solida e da Nitarra libertar o seu povo da fome e salvar a sua raça Vaeternos deve sobreviver Aqui, o que eu achei dessa biografia aqui É uma biografia bem arroz e feijão, tá? Ela tá diferente do que a gente viu nas linhas do tempo antigo, né? Lá no Mortal Kombat de Adrenalines A gente viu todo aquele desenrolar da Orbe Que a Nitarra enviou o Cyrex lá pra Lava Pra poder conseguir recuperar a Orbe Pra Nitarra destruir E lá em Mortal Kombat de Armageddon A gente viu todo aquele desenrolar da Nitarra Contra a Ashur, né? Sobre a espada Chris, que na verdade se chamava da Tuxa E aqui eles mudaram, né? A biografia da Nitarra e colocaram uma biografia que, meu Nem fede nem cheira, na verdade, né? A raça dela acabou com a própria raça, né? Do reino dela Aí agora eles morrem de fome porque eles são vampiros Eles têm que sugar o sangue de alguém lá Pra matar a fome E agora eles vão procurar sangue em outros lugares, tá bom? Só que aí a gente viu no trailer Que tem batalhas lá, né? No modo história do Mortal Kombat No qual ela aparece Então eu acho que essa biografia aqui É bem em enrolação Pra o que a gente vai ver realmente No modo história do Mortal Kombat A gente viu lá ela lutando com a Ashura A gente viu diálogos falando sobre a da Tuxa, né? Que é a espada Chris que tá com a Ashura Então eu acho que tem muito mais pra poder se desenrolar Do que o que eles mostraram aqui nessa biografia, tá? Eu achei bem fraca essa biografia dela aqui, tá? Mostrou o básico do básico, eu acredito Só que o que a gente vai ver realmente vai ser no modo história, tá? Então a gente vai ter que ver o modo história Pra poder ver o desenrolar da Nitara O que eu acredito que o arco dela Não vai ser tão importante assim Igual o que eu tô achando com o Havik, né? O Havik eu acho que ele não vai ter um arco tão importante Então eu acho que Tanto ela, tanto a Nitara Quanto o Havik Não vão ter um arco tão importante assim Mas a gente vai ter que esperar o modo história Pra ver o que vai acontecer Beleza? Bom, bora lá Agora a gente vai falar sobre a skin do Jean-Claude Van Damme Porque eu sei que tinha muita gente Que tava curioso pra ver essa skin do Van Damme Que até o momento não tinha sido revelado E agora o Ed Boom participou de um programa, né? Que eu vou colocar o canal aqui pra vocês darem uma olhada Que é esse canal aqui, né? O First We Fist Que é um canal no qual eles convidam, né? Alguns artistas Alguns produtores famosos Pra poder participar do canal aqui Enquanto eles comem comidas apimentadas Meu E o Ed Boom acabou participando desse canal aqui No qual ele falou, né? Um pouco sobre Mortal Kombat 1 Enquanto ele comia comidas apimentadas E foi engraçado demais Só que nesse trecho aqui Nessa entrevista Ele acabou mostrando, né? O canal acabou mostrando Um trecho Da skin do Junk Lord Van Damme No qual eu vou colocar Lá no No Twitter, tá? No qual eu publiquei lá Eu vou colocar no Twitter Pra não dar problemas aqui De De copyright, né? Do próprio canal Beleza? Deixa eu mudar aqui pra vocês verem Que é esse daqui, ó Essa skin aqui, ó Aqui o Van Damme vestido como Frank Dukes, né? Lá no filme do Grande Dragão Branco E a face dele tá igualzinha, né? A face dele jovem igual era antes Só que se a gente for perceber também Ele parece muito com o Johnny Cage Lá no Mortal Kombat 1, né? Que também foi inspirado No personagem, né? Do Frank Dukes Do Van Damme Lá no Grande Dragão Branco E tá bem legal aqui, né? Mostrando o Johnny Cage aqui Pela primeira vez Com a skin do Van Damme Que eu sei que tava Todo mundo curioso, né? Tinha muita gente Que tava perguntando Se o Van Damme Ele iria Ficar jovem, né? Aqui no Na skin do Johnny Cage Ou se ele iria ficar Com a aparência atual Logicamente, eu acreditava, né? Que o... Que a Netherrealm Iria colocar ele De uma aparência mais jovem, né? Porque a aparência mais jovem É mais a cara dele, né? É mais a cara do... Do Van Damme Porque é mais identificável Só que ficou bem legal aqui, né? Ficou bem a cara do Johnny Cage E ficou bem... Ao mesmo tempo Bem a cara do Junklewood Van Damme Lá no Grande Dragão Branco, mano Ficou bem legal aqui, né? É só esse trechinho Que a gente tem por enquanto, tá? Que foi revelado lá no canal Aliás, eu vou deixar o link do... Do vídeo Pra vocês assistirem Essa entrevista do Edboom Porque tá muito legal E tá muito engraçada O Edboom tentando comer, né? A comida Enquanto ele... Ele se engasgava com a própria pimenta Porque tava muito ardida, né? E aí, ele dava uma pausa lá Ele... Bebia água Bebia... Bebia o leite também, né? Porque tem leite O leite... Ele... Ele para um pouco O efeito da pimenta, né? E aí, ele ficava bebendo lá É... Pra poder tentar melhorar, né? A... Diminuir o ardor da pimenta Mas... É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu achei bem legal Essa skin aqui Do Johnny Cage Quanto a Nitara A gente vai ter que dar uma olhada No modo história Pra ver como é que vai ser O desenrolar da história dela, né? Porque aqui A gente viu que a história dela Não tem muita coisa Pra falar É mais um... É mais uma biografia Pra poder encher linguiça Que eu achei Beleza? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Qualquer novidade Eu trago pra vocês aqui Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Tchau, até mais! ? Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto